O excelente cantor Paulo Barcelos E se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus Sem ti a vida é sombria Sem ti não posso viver Sem ti não tenho alegria Sem ti prefiro morrer Sem ti não tenho alegria Sem ti prefiro morrer E nesse jeito de te crer Que me foi dado por Deus Quero a luz dos olhos teus E por isto, minha querida Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que aos meus Quero-te mais do que aos meus Não tomes como maldade Esta minha confissão Nos gostos do coração Deve haver sinceridade Nos gostos do coração Deve haver sinceridade Creio em Deus Amo a verdade Condeno até os ateus Porque em ver os olhos teus Fiquei tão apaixonado Que se não fosse pecado Que se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus Que se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus Que se não fosse pecado